Está começando mais uma edição de direto do plenário, julgamento da ação penal 470. Vamos ver agora a primeira parte da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, dia 26 de agosto de 2012, quinta-feira. O número de oriental da cara do que é atribuído na primeira sessão plenária. O número de oriental da cara do que é atribuído na segunda sessão penal. Agora é livre, vai cá e é outra. Eu vou vir a defensor de verdade. Dois lugares muito a periguação, que tem mais quatro centenas de setembro, que tem que me dar a termina de verdade, com a ordem de lei, em cada alívio. Eu vou dizer que é verdade, e o Brasil é que dá a base dessa lista para a palavra, para a continuidade de ser velho. Então, eu quero dizer que a gente entra, eu quero falar comigo porque é muito importante. Eu quero dizer que eu sou daqui a pouco. Eu tenho aqui, mas aqui. Eu quero dizer que eu estou aqui mais direto. Eu vou pensar noenden, mas eu quero falar com isso. Cara, eu quero dizer que é só que eu sou. Mas eu souu, eu quero dizer que é um grupo de pessoas. Eu tenho a parte. Eu não quero dizer como eu tenho certeza de que é. Então, eu quero dizer que eu quero dizer que, a minha espada com o melhor dia da terra e dela e com o despreito. Então é isso aí que eu já sei que eu tenho feito leito, que eu estou afirmando em um processo. Eu tenho que fazer para a vida eclipsação, uma coisa que eu tenho para a vida de uma maneira muito melhor que eu aprendi. Hoje em dia, eu faço até mal ver que eu tenho feito e eu tenho que fazer o que eu tenho feito. Eu tô vendo aí acho que eu tenho visto aqui e eu tenho que fazer com tudo isso, своíssas vezes. O que é isso, eu vou falar, como o meu irmão? Bom, tenho que ver. Eu não vou falar sobre isso, mas eu não quero saber se o que eu quero saber como eu quero que eu quero. mas não pôs porque eu quero saber que eu quero saber como se eu quero experimentar quando eu posso entender o que eu faço. Porém, eu quero ver o meu timeIA e eu quero entender o que é falar para que eu quero saber. Sim, pronto. Ah, meu Deus! Porque eu queria ter meus nunca mais pra ver aqui, mas eu fique assim, eu estou devendo de cada vez mais pra ti. Eu não tô bem longe da música. Não tô forte, né? Um primeiro, eu queriaite 프로 das visto aí, e sem desculpض goldenое filos Holly, verdade, esc strike antes da China? Eu não tô velha pra ele não. Eu tô tendo muito bem por isso, entendi... Assim! Eu te dou okay Eu não tô lucidada bem hora inter影 first. Obrigado. a uma vez, na minha esperança, a minha própria parada. E eu acho que é uma grande sensação da palavra que a própria própria tem que te passar, porque eu não sei que meu coração, que eu não sei, que eu não sei, que eu sei. Mas, eu acho que eu já estou dizendo que eu estou dizendo que ele não está indo até mesmo, que ele não está indo até mesmo, ele não está indo até o lado do lado do país. O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado! O primeiro da palavra ae, quando o presidente tomará os votos por relator, do revivor-correr e dos outros ministros da ordem em vossa identidade. Na minha compreensão, presidente, o eminente relator, que, pela ética, diretamente, e contando a biológica, deverá ler o seu voto dos votos. Acho que o povo ajuda a falar com ela. Se a musimy de fato de dar conta a Fatima é que não tem mais preciso por ela, de que a gente possa gerar o seu voto por relator, de que a minha maioria, de que a gente não tem direito. Chega a qualquer forma, não tem MP4 que é espetáculo, de que a gente não truene um voto dos votos, mas não tem maneira de sramir o resolve. Eu me preparei ao longo desses últimos dois meses, um gráfico que apresentou tantos pontos e que tem uma determinada lógica que não é essa lógica que é o respeitável dominante relator. Eu tenho a outra visão, eventualmente, do que eu contei na domínio, porque era apresentada em uma versão e entrega para o grande plenário. Então, essa tentativa ou essa proposta de fatiar a votação ou fatiar a leitura do bloco, eu quero dizer que isso é muito regimental. Presidente, eu penso que há uma dualidade, uma dualidade envolvendo dois fenômenos em confundir este dia. Em primeiro lugar, o voto do relator. A forma do voto fica sob critério de ser selecionado. Em segundo lugar, o julgamento. O julgamento. O julgamento. O relator Scoti na matéria para ter-se a fala do religioso e a tomada dos votos, principalmente em uma situação em que há atos e fatos de solução entre elas. O Estado, principalmente nós, que estamos na bancada e não podemos, porque continuando relatores de inúmeros processos, criam uma ideia do conjunto, na sala do relator e na sala do relator. Muito bem, os cantores da Sérgio, eu proponho que cada ministro, não só o relator como realizou, cada ministro, decida sobre a nota de alegria do seu próprio voto. Quando vota a ministra, não sabe, porque eu não sei, mas imagine, vossa excelência, se um relator se limitar a uma determinada controvérsia, se sente no próximo. Nós outros vamos entender o relator, 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 ... ... ... ... ... ... ... Então, eu quero dizer o seguinte, supondo que o eminente relator, o mestre é votar em relação a um ou dois velhos, ou em relação a dois ou três filhos e tal, eu não abrirei mão de ler o meu voto na literalidade, porque isso é inteiríssimo. O que é 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 a gestão da senhora? Isso é colocar na forma que eu gostaria de interpretar o artigo 135 dokmismo interno, que não bewusstivo com a minha. Como vota ministra Rosa Vilga? Sr. Presidente, eu acompanho a vossa semelhança no sentido de que cada ministro vote de acordo com a sua... Você é o congênito. Como vota o ministro? Eu tenho visto apodentado que eu, particularmente, não pertencia a essa grande afora, como nada é que está dando a denúncia. E sempre tive para mim que eu planejo o relator deveria votar o seu voto, e depois, então, o voto do relator e os vogais, então, manifestariam as conclusões à luz de ambos os votos. Contando que tem que ser a votação deveria ser de ponto a ponto do relator, do revisor, depois de não as vogais votariam. Muito bem, Sr. Presidente. Como vota o ministro Dias Pronto? Presidente, o relator liderou o processo para o revisor. Preparou o seu voto na integralidade, portanto. O revisor liderou o voto à presidência para pautá-lo para julgamento. Portanto, preparou o seu voto. A metodologia de cada qual é a metodologia e cada qual de nós também pode ser feito para preparar o voto. Como disse o ministro Marco Aurélio, uma coisa é o voto, outra coisa é a tomada do julgamento. Eu penso que para formar, inclusive, e engrandecer o debate desse julgamento que a nação inteira está assistindo, é melhor que se coloque o relator toda a sua exposição, mesmo que a metodologia dele seja por lucro, e mesmo que a torrada do voto seja por lucro. Muito bem. Então, gostaria de se acompanhar. Eu acompanho o revisor do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, que é o voto de vocês. Muito bem, presidente. Eu penso para mim que cada um terá feito seu voto de acordo com a forma de estabelecimento, mas a forma de tomada de voto será terá de si na forma estabelecida regimentalmente, ou seja, após o voto do relator e do revisor, é que nós teremos condições de votar. Então, nossa senhora, eu entendo que o ministro relator não pode fazer seu voto por modo segmental ou particular. Eu não posso interferir na metodologia do voto de um ministro relator, se for lá, certamente, um voto silencioso. Acho que eu ainda acredito que ninguém pode interferir na minha metodologia. Eu acho que eu estou dizendo que não foi desgotado a pele antes de que fosse tomar os votos de demanda. Eu acho que houve uma incompreensão da parte do ministro do ministro, quanto eu tenho visto. Eu não estou falando de votar o líquido, nada disso. A gente vai votar por índices. A denúncia divide em 8 milhões diferentes. Eu vou votar tudo. Eu vou votar tudo. Eu vou votar tudo. É, mas não é ótimo. Eu vou votar muitos votos de votos de votos. Mas eu vou votar muito os votos de votos. Muito graças a Deus, também a fé entre vós comércios, cadê esse voto, como o voto ministro Eduardo da Altaxista, o voto, o ministro Arthur Aldoso também, e como o voto ministro César, o que também mostra que nada impede com o voto ministro, o voto ministro, o relator reditor, o nosso estado de imagem reditor, o domínio de Bolivar está discutindo, não há uma coisa relacionada com o mestre, discutindo aquele milagre, eu estava no nome, eu tenho que falar para o meu presidente Pérez, meu nome, eu disse ministro, vamos ver aqui, há um texto que cada ministro tem que se preparar o seu voto, eu não estou na matéria, mas eu acompanho a propósito de vocês. Obrigado bastante, como vota o ministro Gilmar Mendes, o ministro Marcelo de Altaxista, desse nome, Senão livremente no nosso Sérgio e ao final do que vou veicular, foi muito bem. Foi muito bom, foi relativamente a propósito deubação do comigo. Tem euchar penágico. Foi. Como eu vim agora que vou se avançar você muito bem, ficou colom 선생님. Como? Como agora estamos vendo muito bem isso agora que é bom? Eu é uma einges de valor no excelente, eu repito na próxima que eu atrevismo ainda no banco da nacional direita, o direito em si, especialmente o instrumental, é orgânico e xenônico. Nós estamos sendo convocados para um julgamento de uma centenária. Não estamos sendo convocados para julgar consideradas as balizas legislativas do processo dos acusados, esse ou aquele acusado, sendo que superar a definição quanto à ordem de apreciação das implicações, presente o critério do relator. Mas, não tem parecia a corte para simplesmente prevenciar-me em voz do meu pai. Devo julgar a ação penal, tal como ela se apresenta. Com uma certa experiência no tribunal, principalmente tendo em conta ação penal, antigamente nós realmente pateávamos e deixamos até de patear o julgamento do processo redovanteio, prefeito por prefeito, mas deixamos de pateá-lo e passamos a ouvir o relator como um todo. Com a minha experiência de bancada nos extremos, sempre tivemos o esgotamento do voto do relator, quanto à ação penal, quanto à explicação e às vezes os elementos corrigidos no processo para posteriormente haver o voto do revisor e tomar-se o voto sucessivamente. Mesmo porque eu recuto a vossa eleitor. Uma coisa é o método quanto à estruturação do voto. Outra coisa é o julgamento em si. E eu teria imensa dificuldade, a não ser que, já fiz, para o limpa, e aí não há número de envolvido sequer, em termos de acusação, em termos de imputação, em termos de responsabilidade penal. a menos perfeitíssimo, para um critério aleatório e disseríamos, olha, vamos julgar a imputação inicialmente contra o acusado frito. E aí, colheríamos os votos em tocante a esse acusado. E disseríamos a não pena de acordo com o periodo de condenação e a despedição. E assim, passaríamos aleatoriamente a puxar, a puxar os acusados, a denúncia apertada pelo procurador-geral da república. E a mais, presidente. Nós sabemos que, em colégio, se apresenta no dia 3 de setembro. O petroiano, se houver com a possibilidade de acusação de votos, você não se compreende em um bilhão. O que poderá ocorrer se tivermos a abordagem apenas de certas imputações e concluindo com o leitado a respeito? Teremos, afinal, um acordo em catena. Sem solito, tendo participado do julgamento quanto a certos acusados e não tendo participado relativamente a outros. No outro ano de agora, de olho aqui o óculos, não se atua dirigindo o pronunciamento judicial. Da mesma forma, não cabe no cologeado essa divisão, mesmo porque, repito, nós outros, que não somos nem relatores nem editores, nós precisamos de uma visão abrangente. E é um caso entre atos e atos. E, por isso, sabendo que a vossa excelência não comunga dessa opinião, ele está formando o texto. E não temos nenhum clonário e nenhum pedro poderoso. O policial se sobrepõe a cada um de nós. Entendo que, com o método estabelecido em seu voto, o relator deve ser exaustivo para para, posteriormente, o voto é o voto dos dois e, sucessivamente, na ordem preconizada no regimento, para os demais votos. Muito bem. Muito bem. Como vota o ministro Sérgio Mello? Sr. Presidente, cada juiz é o árbitro da estrutura e da forma do voto que vai conseguir. Está na ordem ritual definida o nosso regimento interno. O que não se busca, enredentemente, estabelecer o que é inaceitável, qualquer riqueza de sucessão. O que seria extremamente lamentável. Há transições de redutivos, como essas reveladas agora pelo elemento ministro relator e pelo elemento ministro revivor. O ministro revivor afirmou que o seu voto possui uma lógica interna que o anima, que o informa. O ministro relator busca reiterar a metodologia descorvada quando, no recebimento da denúncia, fazem terminar esse processo penal do conhecimento, em que ainda não se fazia necessária a intervenção do relator. Desculpa. Desculpa, do revivor. Hoje, o ministro relator aqui, você não pensando, sozinho, me ficou bem claro, a lógica da acusação penal. A mim me parece importante desfatar esse ponto. O ministro relator pretende observar as circunstâncias estabelecidas na denúncia penal. Há uma relação necessária com o INCES PNP. A acusação penal e o exercício da jurisdição penal. Os limites sistemáticos, os limites materiais delineados na peste de acusação são aqueles limites que irão, na verdade, condicionar o exercício, aqui e agora, da jurisdição penal por parte dos fatores. O ministro relator busca uma solução que, pessoalmente, me parece mais racional. Então, o que a ela se propõe, pelo ministro Ricardo de Lombardi, é que o registro, na verdade, que era quase entende necessário conseguir a leitura imperial do seu voto. Eu, da violência, coloquei uma solução que busca harmonizar essas posições. Já que há uma explicação de que reverencia posições irreditíveis, não havendo a possibilidade da formação de um consenso quanto ao estetivo. Quando é isso, é incinerável a sua solidariedade pela CUR no juramento. Então, a experiência, portanto, cada juiz formula seu voto como entender pertinente. De tal modo, por que hoje, corremos o risco de nos manifestarmos sobre imputação, em relação a qual ainda não se manifestou o relator. Daí a situação. Ao esperar da guerra. Daí a situação do relator de real intransigência entre o elemento relator e o elemento relator. Se não for possível compor-se tal situação, se não for possível a busca de um consenso, a mim, me parece, senhor presidente, de uma alegria alternativa, senão a distribuir a solução organizada por vossa excelência. É for possível compor-se tal situação, porque é o que não é interdit que cada juiz observe a metodologia, se pode desincapar o relator ou se for possível ao relatório. Bom, por exemplo, o caso de mais ou menos para a gente encontrar as outras coisas aqui, não posso ver com isso porque o país não consegue se preocupar. E, pelo mesmo tempo, agora a gente se encerrou a retalho um dia de agosto. Se hoje, todos os equipamentos que estão mais questiones devem ter, então, vamos analisar os direitos e o povo ele se prende lojas para onde eles devem estar. A gente consegue fazer coisa só para nós, então nós queremos trocar de palavras. Votando o relator, a forma que você é de um certo exemplo, que é bastante, e posteriormente, a realização na totalidade, e que teremos em gostos de saber, porque depois, o relator, viramos no reto de novo. Agora, você não tem nada, mas tem nada. Você não tem nada, mas tem nada. Eu não tenho nada, mas tem nada. Mas, o que é a relação? Nós poderíamos vir por a queda de ida, porque a queda, Eu não tenho relator, ni de não. Eu não tenho uma estrutura alterada, eu não tenho provisor também. É uma instituição que já chama Bairro. Eu sou que a pessoa fala da imputação que o relator e o relator estão dando a outro velho. A pessoa fala que é um público que já chama Bairro, mas não tem uma opção. Eu não tenho uma estrutura alterada, eu não tenho uma estrutura alterada, não tem um público que já chama Bairro. A CIDADE NO BRASIL Como eu digo, então, o ensino, o ensino é o homem, a estrutura de voto de cada ministro, mas que ela recebida em torno, fica a carga de cada ministro. Desta vez, eu tenho a palavra, o Maurício, a sua distribuição, a nossa palavra. Desta vez, eu tenho a palavra, a cara fica no ar. O projeto, tal como diz o programa sobre o projeto da denúncia, eu começo pelo ícone 3, que é, talvez, o ícone mais complicado. Eu divido em equilíbrio dos subítimos, tá? 1.1, 3.2, 3.3, e alguns deles com outras subindividuais. Daí, essa é a minha preocupação em, infalzadamente, o meu profeio, não parece que eu me botar o tema na minha função. Como é? A exposição dos crimes recutados, A exposição dos crimes recutados, A exposição dos crimes recutados, aos réus, foi dividida em taxas, pela necessidade de julgar cada texto criminoso, tal como o armário da violência. A força do geral porém, não significa, em uma sucessão que é um relato. O Estado decorrerá simultaneamente no período que se inscreve do final do ano de 2002 até mais ou menos o período de 2005, pois o real é de ativista que ele tiveram a existência de um sistema de pagamento de propina para o Estado poderá o trabalho aliado do governo federal. Os impostos da operação penal são todo o termo de autores e estatísticos de crimes que são simplesmente destrutos. São todas as suas circunstâncias, atentadas hoje em termos. Os impostos são da mesma circunstâncias, doa a terra devido a ser violenta, ou seja, que nos tira este pelo trabalhador, o que nos criam religio? A reciclática, a indiscampativa, lavar a dinheiro e o topo o arco. Os sítios da nova vida, o que existe no truque, que nos trouxeram a lágrima, os raciocados da drogra do de Estado, os garvalescos do que lado é da nafarad Tilga, o que os guardas do Marco Gaertuel, o que eles fizeram a pública, o que eles fizeram a mão da parte, então, eles fizeram a pública, o que é que eles fizeram a pública. do Brasil. O Brasil já está muito claro no Brasil. Os textos que já permitiam, subindo a diretora federal do Brasil, vendidos do órgão do registro címbico para a sorte do real, o chamado núcleo publicitário. No caso da Câmara dos Deputados, nossos alérgicos, qualitados e o ramo elevados, gestando pela tránsito de crédito de crédito de cartilha, a sua presença não tem que ter um propósito penal, materializando o pagamento da quantia de R$ 50 mil a esse novo de R$ 1,5 mil. O Brasil já está muito claro. O Brasil já está muito claro no Brasil, em 2003, a razão de crédito 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 de que é o sublimitário, é o sublimitário, é o sublimitário, é o sublimitário. Os reais serão privados da prática de crime de popular, tendo um recontáculo na nova empresa, é o sublimitário e a cana de vetado, batado de 50 mil e das horas de 2006. Melhor instituição e uma realidade melhor autópica. Dois são os vizinhos ganhados de adolescência. E, primeiro, ocorreram pelos vestidos alunos de subcontratação, batalhadas em altas universidades do que o Reino Policino. Toda vez viram a participação da USMPD, dos trasteis, dos trilhões de sexos do que a par casa é tratada. Sabe, a Clubes Real da República é essa pensada que tem a cidades de feminino e feminino que a Jane que tem a cidades do que a Valencia do Reino de Valerje, Cristian e Pax, do remédio da Lava. O desfile do Perfeito Superclal da UAB, da USMPD, somou 2 milhões para os fatos de caráter em 2021, na frente de dois reais, e não se desculpávamos. Então, na área, isso é uma questão que a gente refere a apenas de respeito mínimo de R$ 101,00. E a primeira vez, na época, que foi o livro da Bíblia, de 1 milhão de R$ 87,00, ou de R$ 87,00, e que valeu-se a uma grande valorária para o livro da mesa sobre o serviço de terceiro. O segundo documento, que faz a plena do que o governo quer dizer, não? Não é que tenha a interpretação jurídica do que o assessor, e um instituto em início dessa clube, não é que tenha a tránsito do que tá, já foi a liberdade do que a plena dos votos. O senhor, lembre-se, essa clube havia gastado províncio de normas, que políticas para a rua para a política do que, do ano de 2012 e do ano de 2003, que é o seu computador para a transmissão da Câmara. A Câmara, no caso, é um negócio da Câmara que ele dá essa língua de subprocatação entre a evolução e a Câmara da 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 Câmara. A Câmara da 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 Câm e tem desviado valer um forçamento mal chamado Bônus de Valíno, no é do que o contrato firmado é o contrato do Brasil e na agência de Copa Doga, do L.A. Copa Doga. Estou controlada pelo Márcio Galéico, que era o Paz e o Ramô. Então, viu que eles tomaram 10 milhões de avanços de 23 mil, que eles só querem até com os 3 reais de 500 centavos. E aí está subindo até os 4 bônus da valência. Em segundo dia, em meu governo, de agosto, bem citado por Bônus do Brasil, orienta os grupos de Soutinho e Vizalete. No caso, o raio é muito isolado, e o vestúrbio que o cárbico viu como ele também mais se aposentou em Blanco-Lit. foram mandados quatro repassos para a conta bancária das DNA Propaganda, que totalizaram R$ 73.850.000, que é de R$ 36.000,00. Desde 2003, em 1 ano e outro ano, em 2 ano e em 2 ano, em 1 ano. Participadamente a apreciação de contratos propícios criados dentro do terreno colado, e sim, terminando a apreciação desses recursos de uma esportiva tecnológica do estado, que é um aumento da pandemia em 2 ano. No caso, cerca de 1.000 dólares para pagar, por exemplo, o que houve no índice do que chefe, neste ano. Saindo desse índice mitótico, o que é o prejuízo que já lá foi acusado de ter um serviço da casa e da vida, na verdade, do carro, que é uma parte do prejuízo de R$ 1.717, paga pelo R$ 1.817, no dia 15 de novembro de 2014. O que é 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 o Obrigado. 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 Então, presidente da Câmara, 18 de julho, 21º, determinar a política de comunicação da Câmara em deficiência fiscal, 22º, constituir a Comissão Especial de Ministicação que não faria de falta de proposta para a contratação da nova agência de publicidade pela Câmara, e que diria sair da Câmara como menor proposta autônica, a CNP e 2º, do Márcio Valério. 2º, atuando na extensão de contratos, atuando em décadas, com a contratação de terceiros no âmbito do contrato de publicidade da Câmara com a CNP e 2º. A CNP e 2º, a 2º publicidade adivinunciada por Márcio Valério, Cristiano Carlos e Ramon Valemar, foi contratada pela Câmara dos Deputados em 30 mil e das décadas de 2003. Por meio de licitação da modernidade financeira técnica, concorrência número 8 de 2003. Antes dessa contratação pela Câmara, o primeiro mês de 1º ex-unção de concreto de Lucría, seja o politico não varmirantil usado os serviços dos Neuvel em sua campanha para a transidência... E, claro, a agência que eu tratava seria derrubar a tabela, que é a outra entrega do grupo do Sr. Márcio Flávio da Lega. Nesse campanha, que se chamou de 18 de 2002 a todo o ano de 2003, o rei Rompano me encontrou ainda com a sociedade política do Sr. Luiz Faça-Curco, cujos serviços foram pagos pela BNA Protaganda. Quero que as irmãs têm um inscrito, assessor do Sr. J.U. Clio, naquela campanha, cujo documento se encontra as páginas 6005 e 6006 do volume 29, entre aspas. Quero que a minha campanha do Sr. J.U. Clio, na sua empresa BNA Protaganda, de propriedade de Márcio Valério e outros sócios. Que é a BNA Protaganda, que é um repórter bancário, de valor afino e escolar, diretamente da força, da conta, da empresa, do declarante. Fecha aspas. Assim, as relações estabelecidas pelo Sr. J.U. Clio, com os controladores da BNA, Márcio Valério, Ramon e Cristiano, e pelo Sr. Luiz Faça-Curco, foram enviadas as seguintes. A BNA Protaganda realizou a campanha do Sr. J.U. Clio da Câmara e o Sr. J.U. Clio da Câmara, e funcionou os serviços da cultura prestados por Luiz Faça-Curco ao candidato. Em junho de 2003, inviado a prescrição do Sr. J.U. Clio da Câmara, a empresa da IONPT, de Luiz Faça-Curco, foi supercontratada para prestar as políticas do Curia de Comunicação à Câmara, mas que é essa autorização do Sr. J.U. Clio, no âmbito desse contrato de publicidade filmado, no entro, duro, melhor, de um contrato de publicidade que já existia entre a Câmara do Tratado e a entroca da Emissão do Brasil é um militável, que a Unil de 5. A Unil de 5. A Unil de 20. A Unil de 5. A Unil de 2. Petrátio já valorizou a contratação de Luiz Faça-Curco pela empresa que foi contratada na gestão anterior. seja contratado na gestão da Oeste e do Seguro. Por exemplo, se ela não tiveram que ser afirmado aqui pela tribuna, e se ela descontra a PIX, não ser contratado na gestão Oeste e do Neve, e na gestão do Rio e do Rio, pela outraichão da cidade e do Rio. A justiça da repressão do Rio, pela outraichão do que um dia e o traçam do Rio. Se alguém estiver a ressaltar aqui, ao contrário do que ser afirmado pelo Rio, pelo четo de 2020, pela proposta de dois mulheres, Eu acho que o João Paulo foi contratado pela Denison, empresa que fez a contratação se dera na empresa, na gestão atualmente. Mas, por erva de João Paulo foi. Tão preferido do governo que, em 2003, na agência, tanto no M3 de comunicação, foi contratado, finalmente, pela Câmara dos Deputados. A prova de anteriores, está só o melhor técnico. A partir do ano de 2004, o senhor Antônio Cunha assumiu da venda de alterações para a contratação de serviços de terceiros, sofrendo o tínio de pagamentos de honorários da SBN2 sem os serviços que foram contratados. O domínio do agosto de R$ 10.175.902,00 de gastos de tratados, do qual, somente R$ 17.090.000,00 constituíram o pagamento com os serviços prestados diretamente pela SBN2. da Câmara dos Deputados. Somente R$ 17.090.000,00 de um contrato de R$ 10.000.000,00 de reais, que foi prestado diretamente pelo emprego de Marcos Valente. No dia 15 de julho de 2004, 30 de julho de 2004, o senhor Antônio Cunha realizou duas novas contratações do senhor Luiz Castapicho, através da contratação da SBN2 deles, por dois problemas de sãs negros no mercado de R$ 152.000,00. Estabelecidas as relações entre João Paulo Cunha, e o João, Marcos Valério, Cristiano e Ramon, a partir do dia 10 de 2002, no dia 4 de setembro de 2003, o presidão da Câmara dos Deputados recebeu a já mencionada soma de R$ 50.000,00,00, oriunda de cheques da agência de Marcos Valente. Isso é indisputável, indiscutível. Isso é muito especificamente as invocações de corrupção ativa e corrupção parceira. No dia 14 de setembro de 2003, a Câmara dos Deputados da Câmara recebe entre R$ 50.000,00,00,00,00,00, através das suas forças, o senhor Márcio Medina, e o senhor Luiz Cunha, quando por origem, o sete parece que a MPB, administrada e também por Marcos Valente, e o senhor Paz e o Ramon Rolevar. Foram 207, 2032, 2033, e 2035, e 247,00. Provavelmente, o Banco V Arendt um manual com o Paz, que, até eu conheco o projeto, o dia 12 do dia depois disso, alegou o seguinte, a resposta na vida que ele não entrou, estoura na adeus do Banco Rural, morreu na Guilherme Choclo, na 1ª de 10º de setembro de 2003. Dias depois, minha secretária, Silvana da Pesco, também lá esteve. Além de ser um catácter lêbico, referente a conversas na afirmatura de TVA, canal de TVA a cabo. Na busca de outra correção, eu continuo a citar, tanto mais que ocorreram que o Banco Rural. A adeus do outro catácter, em fato, tem sido registrado em nome da própria OSPB no sistema bancário. sem publicação de governador, forçador e destinatário do dinheiro. O dinheiro era enviado de balões góticos para a regência de Brasília, que é de forma um sacado a OSPB, mas quem não sabia eram outros destinatários, como ocorreu na zonas de outro avião. porém, em razão de crescimento das valores que eu sou dos funcionadores no mecanismo de distribuição de dinheiro em meus testes, até aí que se analisava para ver o que foi através das valores que eu tenho que ter ido ao N.A. por padrão, no mundo rural, foram decretadas sobras de sigilo bancário, imedidas de custo no mundo rural, e apreensão que resultaram na doceboca de vivência do documento ocultado pelo réu. Doutros documentos da lei, havia uma mensagem impensada entre agências do banco rural, de filho informal, indicando que a senhora Marta Rodina Linares de Cunha, o fogo de volta ao Cunha, estava autorizado a receber os 50 mil reais por exemplo. A senhora Marta Rodina Linares de Cunha, acolhou a sua assinatura, e anotou o seu mínimo de inundante. Estava novamente comprovado o recebimento do 50 mil reais por João Paulo Rees, que a senhora Marta Linares de Cunha arrecada sobra na sua assinatura, e anotou o seu mínimo de inundante. Durante das mudanças, o presidente Alicônia mudou a transação inicial e passou a se tratar, porque hoje em ano, ele foi relacionado com as mudanças do ar. Para fazer o presidente da Câmara, auxiliar-se o reclamamento de dezembro de Pai Santana, em Osasco. Nós estamos em 2003 aqui, senhor presidente. Alegando aí, vocês conheciam que o dinheiro era oriundo da agência do Márcio Valéria, com o senhoritário Ramon Roledal. Sobre a primeira, se encontra a escolha 1872, 1879, do volume 9, e 15144, 15146, do volume 72. A professora Valéria falou que, se o dinheiro possui substituar-se frotinha para a Jouta Alicônia, Márcio Valéria tornou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Um caso pelo menos um milionário-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe a recebeu na quantia de R$ 50 mil, referente ao cheque SMPB para pagada limitada, que se entra em nosso seguro. Por favor, polêmica assinatura. Essa é uma comunicação informal entre o Banco Rural e as agências, o diretor do agências do Banco Rural. Portanto, não havia dúvida, porque ele não era do perfeito e ele não era do perfeito, mas que, para as vezes, até testemunha os próprios, aos próprios que realizaram a campanha de que ele voltou para o cunha das igrejas da Câmara. É uma luta. Os próprios que eu percebiam o Banco também tendem a ver a conclusão do que o rei conhecia é a origem dos meios, mas testou a vantagem ilícita, paga pelos sócios da SMPB. Perfeito. Então, o Banco Rural não viu esse problema com o Valério na bênção do restringimento da vantagem indevida. A reunião ocorreu no dia 3 de setembro de 2003, durante um café da manhã privado na residência da Câmara, não vai cantar com o valor de 24 anos. Por isso, o Banco Rural não é da minha directora de 2005. O que eu acho que nunca não queria mais. Não é grande, mas o St. Jean-Rosso concorreu primeiro. O Banco Rural tem muitas vezes que a genteva uma nova instituição do que a genteva a acertar que a genteva a fazer uma avaliação de desigualdade. tem café dentro de um concurso. Entrou-se, entrou-se aqui para vós, doutor Léa, também. O café concilia no dia 2, 3 e 4 de setembro de 2003. Nós estávamos esgotando a reforma tributária. Seu Márcio Galera me ligou, dizendo que foi ele e dar um abraço. Para não exato, eu tinha conseguido fazer um tempo que a Câmara votasse a reforma. E eu disse que não tinha condições a ser dono por causa do aperto da turmania. E disse que o último momento que eu tinha, era na minha casa, que não era. Ele passou lá, tomou um café, e ficou no bloco lá e foi embora. E tal? É só falar que no dia seguinte a essa reunião que eu não falei que eu recebiu R$50 mil, eu não esqueço. E apenas um ano de dias depois desse bloco, para ver que a Câmara, o produtor daquele parte pessoal de educação, que havia sido constituída em nome errado, a ter eu acusado no país dele, assumiu o edital. Assinou o edital em concorrência número 1, de 2003, da Câmara dos Deputados. Seu licitação 133-47, eu estou parecido com a Câmara dos Deputados, até 84, vol. 12. Deputados de 12 de junho de 15 de setembro de 2003, esse edital que resultaria na contratação da S&P pela Câmara dos Deputados. Aí, a Câmara dos Deputados já está em pesquisando, ninguém ainda não tinha o crédito de 300 mil reais que o ele recebiu. Serão afastados, para esse PNP também, não pode jogar conta. Mas no seu, seguido o próprio afuviado do Paulo Poulo 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 Poulo, depois que eu comecei a Nascimento Presidente da Câmara, teve várias reuniões com a Bácio da Lólie, para discutir da situação política dos países. No início de 2003, na reunião de E depois, todos os pagam mais escasso. Então, o Conhecer nos enviou 424, e nos enviou 436, do anote, 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 do anote. no futuro da arbeiten, do anote, do anote alto, do anote, 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 do anote. Só de Nick, do anote, do anote, do anote, do anote. Aí passa o anote. Não seja o que dá para se ver. que o valor, porém, nunca duramente recebido, foi repassado por 11 anos, Marcos Valero. Outro dado que aniversaria a autoria de Marcos Valero, que são os pais, e Ramon Alemá, e a corrupção lativa, será que são usadas em uma etapa nesses 50 mil reais na região de São Paulo, é o caso de que, no período de dezembro de 2010, a fim de dezembro de 2003, como afirmado pelo JLT, Marcos Valero. Marcos Valero, esses fatos, foram contratados pelo PTU, para realizar a proporcional é o mais alto caso da Câmara. Por exemplo, a agência por eles controlada, no caso a DNA Propaganda, pagou o serviço e a socialia prestado ao seu repartimento, como se fosse a Câmara. Mas há algumas coisas que eles funcionam, ainda não terminaram perto ou prova. A agência por 2003, retornou-se um instituto a materializar os encontros de Marcos Valero, e não é muito oportunidade, também, que os encontros têm contado Ramon Valero. A agência por 2003, que os encontros têm contado, em todas as coisas, 11.798 e 2.299, no valor de 1.5. E as outras reformações, que eram as suas estruturas que retornam no final, que o emprego do DNA, de propriedade de São Marcos Valero, que é necessário pela campanha eleitoral do Declarete, para o cargo do Presidente da Câmara dos Deputados. O que foi apresentado formalmente ao seu barco Valero, no final de 2002, sendo os aplicados de 20 de Marcos Valero, ainda que o perfeito de linhas orais. Também pode transmitir o número de livros que se encontrou em seu seu barco Valero, durante a campanha ele oferece. Contudo, restalta que esse número, maior que o seu número apareceu durante a campanha. O que foi apresentado a campanha eleitoral do Declarete em 2002, em 2005, em 2015, em 2003, batam que ocorreu a eleição para a Presidente da Câmara. Por que o período desse Declarete é de acertar o presidente da Câmara, o governo ele treco de ordens da Clarete, e o seu Marcos Valero. e na residência artificial. Quando o salto foi encontrado pelo senhor Márcio Galera em uma vez, no ano de 2003, em uma escola dos cidades de São Paulo, onde se integrava presentes que tinham um ministro a estatuto e foram trocados de assuntos diferentes no acampo. Era só pelas eleitorais, mas não era só para os cidades de São Paulo, quando a gente tinha um ministro a que ele incendia ao senhor Márcio Galera em uma escola. O senhor Márcio Galera e a TV, e uma escola que ele assina a estrela em sua escola. No primeiro lugar, em uma escola de亮idade do senhor Márcio Galera e a propriedade. Você pode ter de ver melhor área, que tem certeza. Você tem de ver os dois, mais é que você tem de ver, porque você tem de ver você onde você tem o primeiro e o segundo. Você tem de ver melhor. Fui bem, eu acho que é uma coisa que você tem de ver com a cara que é a terra, E, em 2013, se encontrou, ele recebeu o seu marco de galéria para outro telefone, mas nunca um encontrou um telefone fora da câmara ou da história do percurso. Foi verdade que ele recebeu uma caneta Nobel que foi o marco de galéria no dia do seu aniversário, que é, em seis meses de 2003. E, quando eu tinha jogado a caneta, quando o ganho, o ganho, o ganho, o ganho de uma alimentação, o SAC, deu-lou-la para o Solidora. Esse caneta é esse, né, que o senhor Marcos Galéu pagou passagens e as pedagens que você prepara e se afia para ir ao Rio de Janeiro, quando o SAC se torna o público. Quando o SAC estava criado e se desistiu, o SAC havia criado para o próprio SAC, o SAC, o SAC, o SAC. O SAC, o SAC, o SAC, o SAC e o SAC. E a publications da Câmara, o SAC. E o SAC, quando eu vi a empresa, o SAC, o SAC. O SAC a investigação do Brasil, a Câmara, o SAC. O SAC. O SAC. O SAC iam atingirar, o SAC e o SAC. em qual é que está no caso de que os ministros da Flick, Max Valerio e o inteleu, e que foram até no distrito, só que é claro do que tem em São Paulo. Então, em questão do Max Valerio, ministro da Flick, e mais do representante dentro da empresa de comunidade no mundo geral, é uma questão de uma empresa no lugar de prestar a assessoria nas eleições municipais para a convidada, que depois, que depois que o presidente presidente da Câmara, solidária na União, o Max Valerio para discutir a situação política do país, que nem nisso que fez o emprego, mas na União não é o mais percéssimo, depois foram ficados mais reciclados, que era a única vez que o PT já passou de valeiros para o Zéu, sempre com R$ 50 mil nesse ano, que não ocorreu em nenhuma outra alcançada independência taxa como o PT. Alegre. Então, na verdade, a realização não é crítica a послед Не Atenção que o PT. Mas o PT realiza na União é o Porto em Porto em Porto em Porto, e wasmães no porto em Porto, a parte da União é o Porto em Porto em Porto, e o PT. Alegre. E depois do meu ex-lírio, igual foi o meu amor, o livro é que é a tradição. No início da terra na terra, já até o que eu afirmou todos, aspas. Sim, o que eu encontrei do resto do mundo, chamaram de galera e falaram que eu estou na terra, mas nunca o encontrei na terra fora da quâmara ou na sede do que fez. Mas, afinal, não foi estatal tudo, aspas. Hoje é uma reunião em São Paulo, em Natal. Então, eu estava revendo, porque eu disse que está sempre com a maior conferência, é que eu não estou aqui. Perfeito. Então, pesadinha da que eu estive aqui, a participação nesta reunião, o primeiro da que eu estava no hospital. Também, para as princípios da turma. Então, eu vou ver o que eu relevo. O que eu digo é? O que eu falo? Estão aqui? L automation, o momento que eu estou começando para o público, mas que euẓo, que eu estou conectado aos�ima? Um lado, onde eu aguardamos, aqui o momento de ir ao intendo em considero, ou simplesmente. Qual ano ou seja, é o momento que eu gosto de imitação. Mas ela está respondendo entre os exercícios de 이후. Entreguiando o para mim, que não para mim, mas para mim, eu também, como eu falei, está vendo o O que é que eu falo? O que é que eu não falo? O que é que eu falo? Então, eu também falo que é muito muito importante, mas não se isso, eu falo que você é capaz de pensar que é muito importante, mas você que é muito importante. Não sei se alguém que nuggets mais suscrita, que é certo quando você te despede. Óh, eu estou contando que faremos uma coisa que eu estou usando. Hoje sentem-se um senhor de novo na casa do que está, ou não, você acha que está aqui no meu secretário? Mas isso com o que eu não aprendi com o que está aqui, que o que está aqui? Eu não estou com a vontade de pensar em minha vida. O que eu tenho que olhar e olhar para que eu não sei o que é? que era o diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara do Deputado, lembrado por João Paulo Pouco. Naquilo demorado, a esta administração dele tentava poupar um serviço para a Câmara, façando pela qual estava encontrando a alegação do decreto do apujado Ramon Roleba, e que o seu trabalho era desenvolvido internamente nas áreas do produtor e administração da aster T. De facto, no final do encontro, acorreu a ver ups regresándolo e o indo al colleghograma da sorta capithtlilisticação da cosa. O aspecto temporal relaxa a reconstrução do fato. Eito, ido Nabu credizando a alerta sobre aetzalia pottery em abril de 2003, foi al distintivo O senhor, senhor, o diretor da Câmara do Departamento, Marcio, Marcio Veraú, esteveu um caracalho desde o início, dele, caracalho, esposolhado, com a cota do meu tesouro. Não só, é só um certo demais, porque eu creio. Assim vai fazer o senhor Marcio Veraú, que nós temos no meu lugar, este dirigido ao diretor do Departamento, material patrimônio da Câmara, e que do seu senhor diretor, Com o objetivo de transmitir a contratação de agência de publicidade para planejamento de reação e o objetivo de atividade no serviço de divulgação da imagem ou institucional da Câmara do Deputado, com a elaboração de campanhas de comunicação interna e extrema. Lembrando, que isso é importante, qual significa a indústria de comunicação interna e do país, a indústria de comunicação e internação também tem que ter de certa forma de comunicação que os produtos da Câmara do Deputado e da Câmara do Deputado, com a nossa base de comunicação e a nossa base de comunicação e o maiororgrafo nosso modelo do 정o de consideração de Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. 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 Eu sou uma pergunta adjutadaixo de algumévido, seja é um problema que não conhece valorizado você, nossa verdadeira, ficou atenção. Mas, aliás, eu vejo um dia que foi muito especial, Marco Valerio, que eu só tive claramente a Bolsa-Manchi que estava fazendo a frente às pessoas que estavam levando no partido para obter o contrato pelo governo federal. Depois de abrir uma nova notificação, eu tenho que estudar uma nova notificação para o governo federal, tal como descreveu o seu março de Araújo para o diretor do Socorro. E, depois de hoje, como diretor do Socorro, o presidente da Câmara do Deputado do Paulo Cui, terminaram a abrir uma nova notificação para ser tratado em agentes de publicidade. Obrigada, O Paulo Cui. no dia 3 de abril de 2013, que estava o ministro acrescenta da publicação. No ato, o depoio foi a nominou a Comissão Especial de Administração para elaborar o livro edital, de observação e o gesto de publicidade pela sala. É escrito aqui, o teor do documento é... Mas eu acho que os páginas, páginas quarenta e dois e cinco, o teor do edital e da Constituição da Comissão. Tudo isso aí no bairro da Alegação da Defesa, de Zé Paulo, não foi o horário acusado na Comissão do 3 de abril da Cala, que já terminou a realização do 3º decimitatório da apresentação da empresa de publicidade para a Câmara dos Deputados, e que afasta o papel e filósofo de sua parte de estrutura e de resultados dos deputados. Daí a levadura, eu quero ver a informação, essa afirmação, que se encontra a falência em microfone e ele me supe de uma de uma de uma de uma, um mau e uma de uma de uma de uma Eu acho que isso aí não é muito grande. Eu não tenho que perder aenda muito grande, mas, deixa eu ver a informação. Eu acho que vou te dar uma informação e eu tô esquecendo a uma de uma dos... Eu sei que a palavra de uma das de uma das de uma das de uma das... Hoje, o ator 34, o volume 1, a primeira vez que a câmara dos executados não foi concorrência para colocar as coisas que a gente viu em África, que é a cidade, foi se desenvolvido por meio da concorrência número 9. Então, eu acho que isso agora foi apenas esse mundo nesse caso, está fora da câmara com essa peculiaridade. Não havia contato que nem esse termo que o senhor vai colocar o seu trabalho novamente e um termo de publicidade. Então, eu acho que é um lugar que pegar para aquela que foi contratada em 2001. Já se apagou a minha vida, eu vou enviar aqui uns aspas, utilizados aqui do rádio, da televisão e do jornal da câmara, pela entrada de uma campanha de gélio e pela frente na rede mundial de capitagero, para levar ao conhecimento dessa demanda, as atividades e o auxígio de pele da tarde. Hoje! O manhã, o acaso foi compocado na alunitude. Contexto, e ao ar com macho coronavíno, ele foi acalor susto, tinha especialmente alun doctrine, mas, de segunda parte à passagem de que levou o sorte de Marcos Galéu, que era o caso de Ramon Oroba, assim que aproximar o reino da Grécia do Partido Descabalhador. Hoje, o momento, o senhor falou que o Vigilio de Galéu, daquilo a Alameda Maria fechado a internet, que é o governo de... e aí, óbvio, do RSCAPI ro she wakes up around Scotland e a cat 잘못 motocicleto agora, com poucos pavos, mas, portanto, de serão duram os ponhos só que czyli que o CREC só que o Vigilio BIDU da fulHA. No daousa têm dos amigos, eu já lhe kickam do 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 e por 000minechol a CREC, mas temos uma análise também o distrito prestigio e educativo da cunha e neto, de quanto ele faz, a respeito das normas da aproximação do Cana e-Mas do Congresso da Água. A causa. Tava-na, mas além de ser a mão, entre mais fortes, pois a outra, que os três três são prátios, se desculpasse e desculpasse a rota dos trabalhadores, somente o diagnóstico normado de apriane e de aluno de terra, que ele falou pelo vereiro em percurso. a necessidade de manter um bom relacionamento com o patrimônio dos trabalhadores. E, também, desgando manter o contrato publicitário que era investido com o patrimônio federal. A vitória do patrimônio já tinha que ter o contrato publicitário que era investido no patrimônio federal. Sendo o juro de Maró, o seu turno, assim, o nome do informato de Maró, que não foi, foi a patrimônio, no segundo turno da campanha do B2B, que tinha muitas tropas de divisão federal e não coletinha ninguém do que tudo. Mas, apela qual, a patrimônio ainda projetou na colada do deputado a transportar de que, aspas, o patrimônio, a matemática do patrimônio de Maró, para o controle do patrimônio e até o patrimônio. O patrimônio dos retornos do patrimônio e até o patrimônio dos retornos do patrimônio, este patrimônio do patrimônio, inclusive, um parte... Mas, em seguida, a nossa palavra é a gente que nos obtische a as unidade do patrimônio e que o patrimônio de Maró, seja uma história da população, E João Magno, na frente ao livro, a arte que foi apresentada como o mestre aos professores da Antrelaure, no final do ano de 2002, o repõe pelos doctores de Guilherme de Maré de João Magno, onde o que foi feito de Guilherme, e assim foi procurando a liderança do que foi feito na cama dos doctores de Guilherme. Perfeito. Por causa de que esse ano é o que bate agora, porque ele faz o amor ao Lebar, cada hora com a filha do Lebar, que tem os testes para o Presidente da Câmara dos Deputados. Deputados? Mas mesmo que eu liga que havia se reunido com o acervado de Antioquia e depois de ter realizado a sua campanha para a presidência da Câmara. Muito lindo que o Mato de Alerta manifestava o que eu sou se aproximado de todos para ele ter tentado de ter ordens mínimos. Tudo assim para depender de todos os Estados Unidos com a silva. Que os nossos adultos já trouxeram da gladiabilização da forma de se compreender o S schedul немenta inteligência. Além disso, por ter esse plano de emprego foram realizados os grassos, Eu seiおい que falou que os pontos de pendentação, não funcionou certo. o governo federal, o senhor acha que a atuação do seu agente, mesmo que ele é um árduo que sempre deve no trato do governo federal, atual e o casado. O que ele vê? O seu trato, seu agente, pode vir se está assistindo, ou melhor, 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 da Câmara, da CIR, também decidida a indústria da primeira iniciatora, toda a luna cabia de parte do Instituto Fábio virou a palestra da instituição de programas, que é o governo de Arredete, a interigência de analisador e dados nos programas da agência de publicidade contratada. Em efeito de gestores realizados pelo projeto de publicidade portanto, acontecido no dia da ação direta de vó a lei. Entretanto, o projeto de Câmara, se tornou finalmente das 2 horas, se tornou finalmente das 2 horas de síntese contratador, por não ser realizado na Agrador da Vefa, no ano de 2004, por não ser realizado no ano de 2004, por não ser realizado na Real-Ela Soudar. de publicidade de macroeuro, cristial e namor, sem necessidade de obra para estação. Ou seja, o pai do rei, quando ele ouviu a prática de artes de hospitais, que lhe permitiram transferir recursos para a proporcional macroeuro, cristial e namor. Esta história, primeiro da versão de avião especial, seguindo a construção da comissão especial, inserir o avôs contrapado ao clube, que é continuamente contrapado, ao tempo a desistir o novo ordem do contrato, inclusive o parabéns de honorários à estação. Sempre, se ela não significa que a língua sustentou-se, que foi que depois do rei, o pai, o dado no livro, o profundo do artes de hospitais, para o livro que ocorre, a construída da comissão especial para esse fim, o dia do fim da reunião de março da lei, que eu já estou em fim, e hoje, o dia, eu gosto de uma edital para a contratação da agência pela câmara, sendo assinada pelo projeto da comissão de administração constituída pelo grau. Os nomes da construção especial, meu lado, é o senhor e o senhor que escreveu a o trabalho é que eu não há aqui para ver o projeto da minha dernièreimmt. Eu já lembro, ele, vamos ao passo a passo, onde era mais, mais, mais na hora de tener a criação de real, que é uma obra que eu disse que o trabalho que isso». Enquanto, é o que está a lembra que eu acho que o trabalho é só esta proposta, que o processo de trabalho que nasce de em primeiro lugar, é o que estamos comemorando, de São Paulo para fazer isso da Câmara. Também, Nikita, a sua apresentada, a Amor, nunca dobro de São Paulo. Os dois anos da Comissão da Comissão da Comissão da Comissão da Comissão da Comissão, que a sua menina, os maiores notas da S&P, que eram machos, 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 já era um diretor da CEPL. Então, a palavra ele, a sua vida aqui, que é dois servidores da CEPL. Só que não estou, ele, a sua mãe doера, eles presc 잘못iram eles prescre-lhe explico no relatório do Convenio, que é um diretor aildo C First Ahri da Comissão, que uma média obtida pela S&P e St Show estava em descomeço entre as informações, que eles sóquem da proposta de São Paulo para Alegre de hoje. Mas, também, A própria proposta, a proposta pela União Europeia da União Europeia, havia sido desclassificada em último lugar na instituição realizada em 2010, que é, em 2001. Cito um, já mencionado na Código Editorial da Secretaria da União Europeia da União Europeia na Câmara dos Deputados. Por exemplo, a União Europeia da União Europeia da União Europeia, como a melhor proposta do Exército da União Europeia. Apoi. Ahorita, perguntam a todos os Estados Unidos. Aspas, a capacidade operacional e a estratégia de vida deixam o problema que a medida obtida pela SM32 está em descontato com as informações de sua proposta técnica. No último, capacidade operacional, a comissão da auditoria a SM32 foi inédita, SM329,2, 9,1 e 8,9,1. Apesar da empresa ter menor capacidade operacional, conforme o critério de objetivos previstos do edital, ter se tocado de examinar, primeiro, a experiência dos profissionais da empresa, a corrida cronosa de ter exercício da profissão, segundo, qualificação dos profissionais, caso da avaliação, das braços literários de troca. Terceiro, as palavras físicas, tamanho do escritório, a quantidade de recursos materiais, ou seja, computadores, dentes, ou seja, e informações de marketing disponibilizadas pelo ano, Terceiro, a operacionalidade de relacionamento, ou seja, proposição da equipe de atendimento e os meios técnicos de segurança técnica. Protógrafo e relatório da auditoria. Quando preparado com as possíveis falhas no julgamento das propostas técnicas, o Sr. Cláudio Eiras admitiu que a proposta da USP não atendia ao edital, que apresenta a exigência de operacionalidade de relação a outros e segurança técnica, o que é que votou-se ao perceber da nossa população a USP e NPM2 em relação à empresa, é que, nesse sublima. Porque, apresenta a gente, apesar dos termos de exigência do edital, não está presente na protesta da USP, desde nenhuma estratégia de mídia, a capacidade analítica é evidenciada no entorno do ato de consumo. O Sr. Marcos, continuem logo e logo. O Sr. Marcos, 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 da USP confirma as informações do nosso lado da USP e declarou que não se atende ao edital, ao julgamento, o objetivo do item capacitado do ato de medias, ou seja, um item essencial. O que foi mencionado por outros fatores de vida a morte do item e fatores de líder, e por aspas, aspas de vida a área. O que nos deu para formar a cerca de edição intelectual, com respeito às metas, a ser atribuídas à empresa, e outros elementos complementares à capacidade de atendimento. O Sr. Marcos, não diz que quais foram esses elementos. Pessoal, o depoimento que quer quais foram as ferramentas de 2.0 e 2.0 e 7.0 e 3.0. O Sr. Marcos, o Dr. Marcos, está paralisando a 4.0 e 3.0. flagamental das 100 cc e Liam Moore, não vou impedir se ele é que ele se criou vocês. Só que eu quero agradecer do seu amor, que os seus valores, que eu tenho que ter participado na mente da execução corporal, especialmente na outra reunião de dados que eu sou experiente, por meio do negócio publicizado. Por isso, as decisões realizadas alcançaram o mercado de 10 milhões, de 200 mil e 58 mil reais. E há o mil noxete de carat pirates, que se encontra a escolha frita para os mil noxete de minei. Nesse negócio, né? задestava o que o negócio foi mesmo na Fecha. A agência, que tirava o morário, que ainda lançiram a renderação dos capítulos que ele uma contrapartida. O trabalho da vantagem é indivíduos, diretamente, que eles podem mudar o seu empreendedor, fechar as coisas e, claro, o seu merecimento privado. Eu sou estudo por agências que vêm a concorrer a licitação, promovidas pelo alvo de licitação e, como eu já disse, continuo a comissão de explicação para elaborar a vital processão de licitação. Eu tenho já as concretações, além de um tal, de que todos os prestadores de serviços, são que no âmbito do contrato da SMPI do programa, tem a ser uma imuneração da gesta, que lhe torne os perigos, em comparação com o motório da gestão autorizados pelo real do autor do emprego. Estão caracterizados portáticos, a meu ver, o santo de interruptor ativa, que eu tenho que trazer esse do Código Penal, que contaram a Marte Galerico, que era o página de Ramon Rolebar, de corrupção passiva. E aí nós vamos falar um pouco. O presidente poderia fazer um intervalo antes de passar para o item Lavagem de Dinheiro, que encontra páginas de conteúdo. Muito bem, sabe assim? Mas, se quiser, eu vou atingir lá mais de um pouco, já que eu queria atingir um pouco atrasar, ontem já estão 4 e 20. Já tem da manifestação que eu estou mostrando. O problema é que agora é um intervalo. Então, vamos melhorar um período. Sustendo a sessão por 30 minutos. Intervalo, vou perguntar com o direto do Tonato. A TV do Círça conta a própria história em um documentário sobre os 10 anos da emissora. A TV do Círça é uma homenagem da democracia. A transparência é a emissora protege do Círculo. O que é de se tira ali dentro do Poder Iniciário, dentro de uma posição de interesse, que a ciência muda, ainda estaria na minha vida. Os programas sempre foram produzidos aqui. E, portanto, tem zonas de paz. A TV do Círça cai fogo para a mulher. O Ministro do Círculo e poderá melhor para a mulher. Iniciário é pequeno em outra posição de interesse, I.IT Marlas Mitestino. A media é muito laugh. Muitas falam yum. A TV está emstillando em uma vida. A um초 a terении do Círculo... Com Berisso. O Dudão. Necessário em qualquer lugar, de casa, de trabalho e onde você estiver. No celular ou no computador, em segundos o seu recado está dado. Você pode seguir o Twitter com seus assuntos de preferência. Notícias, programas, jornalismo, pesquisas, enquetes, opinião. Viva o caminho da justiça brasileira pelo Twitter. A justiça é um excelente meio de integração entre a sociedade e o Supremo Tribunal Federal. Principalmente que cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir uma série de questões que estão de sumo interesse da sociedade. Aliás, nós, de início, sempre que votamos, também levamos em consideração o consenso e o descenso razoável da sociedade em relação às questões pontuais. Como, por exemplo, ocorreu com a marca da maconha, a união atentiva, a interrupção do parque do petro nesse espaço. E, por outro lado, a TV Justiça consegue fazer com que julgamento seja o alcance da população, que, de uma forma ou outra, todos os poderes da ação devem prestar conta das questões da sociedade. Estamos de volta com o Direto do Plenário. Estamos revendo a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, no dia 16 de agosto de 2012, em uma quinta-feira, julgamento da ação penal 470, apresentação do voto do ministro, relator do processo, ministro Joaquim Barbosa. Vamos à segunda parte da sessão. E aí, vamos lá. Reabro a sessão do julgamento da ação penal 470, e volto a conseguir a palavra para o relator, ministro Joaquim Barbosa. E aí, vamos lá. A questão da lavagem de dinheiro, que é o avô da gente o capítulo. E o modo que eu tenho utilizado para a concentração das operações de lavagem de dinheiro, pode ser aqui o Ranguinho. Primeiro, eu vou dizer que o Ranguinho está aqui dentro da porta natural e dentro do Ranguinho, que é o 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 Ranguinho. Agora, eu vou dizer que a gente vai colocar o Ranguinho que é uma das outras coisas, que eu vou dizer que o Ranguinho, que é o Ranguinho, que é o Ranguinho. Agora, eu vou dizer que o Ranguinho não vai colocar o Ranguinho, que é o Ranguinho, que é o Ranguinho. o acesso do chefe, e aquele valor é realmente, como o valor é realmente dos valores, pelo terceiro, do que era o único que havia mais esperado pelo seu dinheiro, de qual os três ou menos dados que era mais que o dinheiro do que era. Estou vendo, percebendo o detalhado do nível do chefe, não sei o detalhado do que era E, bem-vindo lá, apesar de saber o que é levantador e o destacador, o que não tem enviado a manifestação, se for a autorização em nome da pessoa, não é anunciado o destaque em nome do verdadeiro destacador já notificado. A preparação daquele dia aparecia como destacadora, com a maior paralelação que foi valente se destinava a tratamento de sermecedores. E, por isso, não tem a ser sensível, a ouvir a palavra a base de base de direitos contrários e de coragem. Não, não, não. Então, a semana que vem, que são os professores, que são os estados preparados na gestão, mas que a gente tem a ver uma vez que a senhora 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 o verdadeiro portador dos recursos da humanidade é que permaneceu um acúmulo. Então, ele distribuiu a origem, a natureza, a localização, a organização e a propriedade do dinheiro recebido, que é o assunto de pânico e entrada da humanização típica. Ele é um mecanismo que possui aplicar, que permitiu que os fatos de permanecer em um dos seus lentes. Por quase 20 anos, até o momento que o próprio velho tem que estar se dirigindo do próprio lado da área da cura e da vida, então ele africana o que ele viava e viava o outro. Ele propõe, então. Então, o portão não iria para uma espécie de atenção que o Estado admisou o seu nome e o seu nome. Então, agora, estou após a escândida daquela rota, vinha maker a chegar lá a vezes e a levas que não entraram assim a disposição. Fechado. Então é de 1.177. Enfante, eu não sei que o metal metal era resolvido, ele metal de 70 mil, o metal, tanto que o metal metal de lavaio de ouro, que custa o metal metal, desde elevados a ouro, que custa o metal 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 porque essa sistemática funcionou também para outros estados. Eu vou descartar da sorteira do que os estados não têm a ser analisados, só que a gente entrou a ver o que é diferente para a transgressa da força esquerda, mas não para o Banco Rural e Brasília no dia 4 de novembro de 2013. Então, se a banca tem as pessoas que eu ir, só tem o dinheiro que foram eles. A experiência tem o dinheiro da obra que está novas faturas que foram lançadas. Então é o dinheiro que eu ir registrado pelo Banco Rural, como um espaço feito pela própria experiência do Pedro da adiência do Banco Rural para o dar o negócio para a finalidade pagada pelos benefícios. Então, a permanência é chamada Operação Intercausas, e de novo o que eu chamo. Hoje eu estou estabilizado no Brasil, por exemplo o Rio de Janeiro que eles estavam sendo poussados no paço, será abastecuado, foi acalculado, foi acalculado por um escape. Que é o dinheiro. O dinheiro que eles realmente morrem do que eu aceitaria. O que eu não ensino é esse povoقão, é porque a gente não 24 horas que a gente tem alguma coisa. Mas vai gerar o que nós temos de Mercedes-Benz, e deve estar aqui do mundo, ou no lugar para que elles tivesse que tenha relação a ver com ele, que é de sachem. Mas eu estou dizendo o Brasil da nossa matéria, mas eu estou dando esse 17 anos, que se encontra em nosso CED, para o primeiro as criaturas. Nesse documento, que é mais transmitido a pasta, que é mais que atendido a pasta, até onde livre, do seu arvore e até a criatura. A protagonista de documento também pensa no documento em tipo aço. Nessa, mais indica o caso, se atendido para o atalho, do 3.200 até o 5.200. E a mulher que eles trabalham aqui no desenho do desenho do artigo 17, ele foi a parte, só que a futebol é a máxima energia de uma lei contra a lei que ele deu propaganda limitada de uma lei conforme o seu. Por isso, ela é do nome do desenho da técnica que eu quero os testes. Sabido do quebra de pastores de econômicas ao expor digital e o documento do interno mundial, vinculado a este MPP. Por outro lugar, que está escrito até com fecha. Tudo isso também é a investigação do bairro rural. As vezes, a empresa interviva a identificação da origem e a calibração para o trabalho do dinheiro. Até aquilo mesmo que diz que aí a pregação do mercado mais puxalto, que é gasto a arte só próprio, por ser que o nosso mestrado é muito estelizante ao longo dos seus lugares. O que não vai estudar esse localismo de todo mundo? A maior delas negras que pega o mercado brasileiro? O meu local já sabeu até o que você escreveu. Ele é levo dos chocos da SNP. mas até a próxima pergunta se encontrava no tipo de cenário dentro de uma vaga de dinheiro. Se o dever é ocupar ou dissimular a natureza ou nem a localização, a distribuição, mas a diversação é outra qualidade de bancos, que entre os valores que é realmente direta ou indiretamente, de termos, estímulos, ou outra administração convívida. A primeira coisa que eu escolhi o preparador de pesquisa é de uma vaga de dinheiro que está em cifra, e foi muito possível, por este mesmo, e a estimulação, em aspas, de que os pães dão nos milhares no tipo polar nacional. Então, a possibilidade de tratar de atribuir ao nome entregado pelo VEU a característica de uma ilha iridonizada de sua luta, que, na mesma linha, a caracterização da sua luta como clima impotível. Se gostar disso aqui. É o mesmo tipo de excesso aqui da sua luta. Daí se chama a cabeça de atriba inibola. E, além disso, pelo lado, seu único caminho de atribaço e atribaço do mesmo. De caso, porém, como eu disse, para cima hoje, ele tinha uma aplicação da origem, que é uma luta passada, que é a escolha, que é a escolha, que é a escolha, que é a escolha da idade. Se tiver um tipo de atribuição na sua luta, na sua luta, na sua operação, que, na sua luta, 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 é só um específico internais, para preencher os mesmos dos altos e já mencionados por luz. É um bocadinho, não é verdade? A luta, seu próprio... A luta, seu próprio, João Paulo, se tivesse, principalmente, buscar o pacote, coper dos dinheiros no meu rural, a melhoria. A consumação não era sobre dinheiro. Um, eu entendi a gente, olha se eleva para a 2.5 das ou não, que a 2.5 das ou não? Vou chegar para a 2.5. Eu tenho que ver melhor com que eu sou, eu não consigo ficar com nenhum, eu tenho que ver melhor do que eu tenho aqui. Mas o que eu tenho aqui, meu? Eu tenho que ver com você mesmo. Então o que eu tenho aqui para resolver, eu tenho que ver em esses dados. Só que eu tenho que ver nesse vídeo? Muitas as vezes elas estão aqui nesse vídeo? É eu tenho que ver com isso. Eu tenho aqui para resolver, meu? Você tem que ver com o melhor que eu tenho aqui e aí para resolver, quem usa esses dados? e estribui dentro da minha sociedade pública. E aí, antes, de que eu não me engano, a ser afirmada na hora de fazer o que eu quero saber, eu quero ter que eu te engolço da pessoa de sua proposta, que não me engano, eu não me recebi ver essa questão. Então, para que eu não me engano, eu estou através do meu gesto e eu recebi ver que eu, eu não que não eram, geralmente, estanchas contra o acusado, caso ele fosse para o colégio da casa. O plano, o velho da aplicação da região 1 sobre 8, também está trazendo, já que o próprio velho era o autor de eles tendo os aposentados. Sim. O plano é a administração pública, que é o clima de corrupção das coisas. Bem, no caso, o velho é o velho do clima de corrupção. O velho do empregado para receber a vantagem da vida configurou, no caso, o crime autónomo de lavagem de dinheiro, que atingiu o tempo de lixo de cinto. Quando a própria gestão do alegão, o que já que eu tenho que ter recebido o valor foi a causa de lavamentos dos costos da STP2, e desse modo que é um velho do empregado, que é somente os mecanismos de lavagem de dinheiro, que é críticos, autorizados. Aí, a sintonia, o que já queira para fazer mais ouro? Deu o empregado para que isso seja um velho do empregado, mas de sucesso do depoimento da STP2 não é um setor de pressão de cabaffa. da cartilha que ganham os acusados na strada por âmbito do cheio, inclusive as questões mais diversas. Sorvindo, e pelas duas casas, os indícios da corrupção é viver no lugar. A sorte é lá para a cruz, até o sexo, que é o barilho que a pessoa gosta da lavagem. E aqui é o que é o que é que o sexo está definindo, é o Ministro Ricardo Levan D'Arco. O Estado da União, no lugar do PNR, é a vitória de um ponto, vitória de estratégia de 2009, que deu a discussiva a hora da minha oratoria, na primeira criação, do Tribunal, que subiu rapidamente, e contou o crime da natureza de dinheiro que a gente faz praticada no Brasil, no Brasil, mas se entretia com o crime contra o que o Sônia da União, pelo qual as questões está sendo protestadas na Alemanha. Ela fala do primeiro crime autólogo, mas o prostituto negro tem mais legais lembrado do crime apostador. Assim, não há um seu líder onde descender as leitos dos processos restaurados, é o prostituto negro e lá alemão. A grande legada, esse é o agroaporte da regra de indústria, que está fechando lá no Rio Grande do Sul, da minha relatoria, do Brasil em 2008, na segunda forma. A interação dos processos restaurados também se assíntica, que está na terra. No título aqui, a razão pela política de formação, o projeto, o governo já disse, sabe o que viu? Ah, os processos já não se consideram a configuração do concurso de domínios, construindo uma agência pelo clima correspondente e pelo produto de lavagem de capitais. e isso é que se torna o direito penal no caso, cobrirão o direito direto. Estão lendo até o outro. Se você dá conta, a história da roda direito penal econômico, que todos são produtos dos raios e até no lugar. Assim, estabelecendo que o rei, provavelmente, em última vez, os certificados que eu vi, que o serviço de lavagem de dinheiro, está começando a ser alugada pela volta das próprias mercadas, para o governo de publicidade que vão armar uma galera, para nos fazer os cumprimentos aliados. e é a forma que apresentam a militia, que eles permanecem o preencolla pelo jogador de direita, que é necessário dar uma olhada em São Paulo da época que a gente se connecta, porque gostou de fazer as dúvidas que a gente se pergunta, não ia viver de casa, que é que a gente se perguntou? A gente se internet estava em um trabalho de casa E na liga agora, a questão do percolato, a linha de educação do percolato, do nome do ITER. Ela é, da conta do ITER, afirmou que o recado da STM tem tempo que a Câmara dos Deputados foi utilizado para o declínio de recursos físicos tendo a modalidade. Isso é uma questão do ITER, sendo as características que viram do ITER, do ITER, do ITER, do ITER. E o que significa? E isso lá, onde a STM tem de plantar, vem a grandes áreas se ae conta OC, a organizar a subcontratação da USP e para demonstrar o custo de patroa das jornalistas ministras da CUP, que é a USP e de comunicação, para testar o serviço da assessoria de comunicação. Como avançou o meu pacto, que a subcontratação da USP pela USP e da USP e da USP teve um significativo que é o meu amento formal, escolhendo a valentaria finalidade que permitiu que o ministro Partido continuasse assessorando a revista tonalquia, como envia essa droga dentro do gelojo de 2013. E gostou da valentia ainda que no lago atalhinha legislativa do presidente da Câmara dos Deputados, que as mesmas leis, ao invés do contrato jornal de outra câmara de ministro Sábia, entrega a STMT de Comunicação, de Procurador de Magalhães, Ramon e Cristiano. E evitando a concorrência nº 1, em 2003, estabeleceu o que? A contratação poderá nos subcontratar contra as empresas, para a gestão social de objeção dessa pessoa. Desde que não é tinta a propriedade da atuação da contratação, mas o que está no objeção, permitiu que há uma alheita, porém, por explícito da provoca, apesar de avaliar a legalidade da certa soberança de permitida a subcontratação. gestão feio de que a subcontratação não presteu a renda. Não presteu a respeitabilidade a custos, não é exatamente melhor a quebra-cála da divulgação de atividades, não inclui a questão de custos para quebra-cála. O muito festebo é lutar de licitação para quebra-cála de publicidade. é essa salvaguarda com o sete do 2021 e do edital, que explica que, no caso, ele explica as quais foram feitas a modalidade não é estatística. É, ela é catástica, e é importante o tempo que vai se interter, ela se interter, ela fazia o sentido que se interterra, que vai se interter, ela fazia o tempo que vai se interter, que vai se interter, que vai se interter, e isso é importante, não é necessário, que a questão de custos para quebra-cála é a desigualdade de atividades, que se interterra o tempo de custos para quebra-cála, que é uma questão de custos para quebra-cála de uma pessoa que vai se interter, e aí ela vai se interter, que vai ser uma questão de custos para quebra-cála de um processo. ele deve ter escutado de uma vez que é uma coisa que vai ser importante, incluindo o sentido de custos para funcionar, a maltratar, e também, até que o Nascimento Europeu ainda investiu a planácia de 27 dias de 38 anos. Aventura, em verdade, foi a remuneração prevista no contrato de prejuízo. No contrato de 2003, Fábio, de 2020, quase que foi de boa, desse inutável para o momento dos serviços tratados de atalhamento pela SMPG. É verdade o projeto que este não é fato imprimilhado. No caso, o clube de faculácio que este novo foi patada este ano de 15 dias, durante todo o período de execução de contrato de 2004, que até não é? Não, este é o dinheiro, mas que o bebê era generado. Isto não é possível o volume de subcontratação ao longo de um ano encontrado. É verdade o negócio de melhorar o sucesso total de gastos que alinhavam desde o início até o próximo ano. Então, o gastos vai ver que está com a fratidácia na R$ 10 mil, que é que a existência de R$ 1 mil e R$ 1 mil e R$ 2 mil no ano, que é o R$ 1 mil e R$ 1 mil na R$ 1 mil e 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 R$ 1 mil, que é o que está com a fratidácia na R$ 1 mil e 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 R$ 1 mil. O que é o risco total de gastos em péretácia? É realmente o risco total de 6 mil, que eu acho que ela é muito relevante. É um risco total de gastos que dá. É realmente o risco total de gastos. E? A yarra. Ficou total. Ficou total. A CIDADE NO BRASIL